Não fique pensando que o show no São Pedro de Piauú é somente lá nos palcos, não. O show acontece aqui pela praça... Desculpa interromper a foto, hein? Desculpa. O show também acontece aqui pela praça. É show nos serviços prestados, é show na decoração e, claro, é show na beleza da galera aqui. Ô povo bonito, hein? Essa aqui mesmo, ó, vem cá, Patrícia. Mostra aqui. Tudo bem, linda? Vai trabalhar, viu? Eita, bora fazer o passeio. E lá de GQE veio aqui Vinícius com as amigas, vindo aqui diretamente pra escola. E aí, Vini, tá gostando aqui do São Pedro de Piauú? Tô amando muito, tá muito incrível a festa, só gente bonita, alta astral. Eita! Já vê, Patrícia, tá filmando? Ó como ficou a foto delas. Vou atrapalhar um pouquinho o casalzinho aqui. Vocês são daqui de Piauú? Sim, somos. Qual é o seu nome de vocês? Tatiane. Piago. E aí, estão gostando da festa, São Pedro? A festa tá maravilhosa, muito organizada, ótima. A distribuição das bandas é perfeita. A gente vem, fica, vê o que quer, vai embora, tá perfeito. Aqui, assim, a gente conversa abraçado. Você tá curtindo o São Pedro de Piauú? É o melhor São Pedro da região, pô. Esquece, hein? Piauú, Bahia! É o melhor que tem, é o melhor. É assim, ó. Ninguém quer gravar, mas quando um amigo topa, vai todo mundo na onda. É demais. É só. É a bola, viu? É a onda, viu? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora sai de camarote. Eu tô aqui na praça de alimentação. E aí, qual é o seu nome? Regiânio. Geni. E aí, as vendas tão boas esse ano? Tô bobando esse ano. Tô vendendo tudo, pode vender. É só Pedro de Piauú, é assim, é sempre alegria, né? É muita festa, muita dança. Com certeza. Muita gente de fora, é muita gente bonita. E você vende o quê? A gente vende salvados. Quanto que tá? Tá de 7 reais. E tu vende o quê? Só guarda também. Refrigerante, suco. Me dê o suco, me dê o suco. Bora, me dê o suco. Aê! Eu tô aqui com o Michelon, que é da parte da patrulha do Corpo de Bombeiros. Michelon, qual atividade que você tá fazendo aí? É, aqui a gente tá fazendo tanto monitoramento, quanto também o atendimento pré-hospitalar das pessoas aqui que precisam de nossa ajuda. Pela União dá pra perceber que são amigos de longas datas. Tá curtindo São Pedro? Tá, demais. Piauú é 100%, São Pedro. 100% pior, 100% Piauú. A segurança, a decoração. 100%, tudo 100%. Piauú, a segurança, 100%. Concorda? Realmente. São Pedro tá demais. Aí Piauú, né? É o melhor São Pedro da região, né? Fazer o quê? É nóis. Exuma a festa do São Pedro em uma palavra. Maravilhosa. Maravilhosa.